Gente, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu quero tentar, gente, porque aqui tá um barulho, meu marido tá mexendo com uma lixadeira, ela tá fazendo muito barulho, não sei se vai atrapalhar aqui no vídeo o áudio pra vocês, vamos tentar, né? Gente, olha a super produtividade que está esse pé de bucha aqui. Tá produzindo muito, muito, muito mesmo, gente, não sei se é porque eu tirei as pontas dele, fiz uma poda que estava subindo ali na casa, não sei. Gente, olha isso aqui, algumas já estão aqui no ponto já de amadurecimento pra eu tá colhendo, só tô esperando amarelarem, essas aqui são as primeiras, olha, logo amadurecem. Gente, vamos contar aqui junto comigo, olhem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, outra miudinha aqui, olha. E tem outra miudinha lá na ponta que não dá pra ver por conta do sol, ela está meia enroladinha ali, gente, ó, bem ali, ó. Gente, é muita bucha, né, que benção. Essa bucha é ótima, gente, pro banho, pra lavar louça, quem gosta, é vegetal, né, é orgânica. Coisa linda, né, gente? Mas, bora ali que eu vou mostrar outras coisas pra vocês, vamos lá. Mostrar aqui pra vocês, gente, minha pequena produção aqui, ó, de suculentas para venda. Dessa vez eu aumentei um pouquinho o tamanho do pote, olhem, eu comprei o pote nove. Anteriormente eu tinha comprado o pote seis, se eu não tô enganada. Então eu comprei dessa vez o pote nove, né, aumentei um pouquinho o tamanho. E essas mudinhas aqui já fazem alguns dias que eu plantei, feitas, a maioria por decapitação. Outras mudinhas mesmo que eu fiz da folhinha, né, então tem várias espécies aqui. Essas eu já vou até colocar lá junto com as outras para a venda. Então, bem bonitinha. Algumas morreram, tipo essas duas aqui, olhem. Essas duas. E essa aqui da mesma espécie, ó, também murchou. É o coração partido, eu não tenho muita sorte com ela não, gente. Também murchou, acredito que também não vá para a frente. E esse outro cacto aqui também, que tá bem amolecido. Acredito que ele também não vai sobreviver. Mas o restante tá tudo lindinho aqui, ó, tudo crescendo bem. Aqui são outras mudas maiores, né, no caso não são de suculentas, né, olha. Também para venda. Plantei, fiz alguns vasos também de samambaias aqui. Uns tá bonitinho, outros nem tanto. Vou fazer uma poda de limpeza aqui, deixar somente aqui as folhinhas novas que estiverem saindo ali. E eu tenho novidade no meu canteiro de cravina, gente. Bora ver? Tá todo inflorido, gente. Olha isso aqui, coisa mais linda. A quantidade de flores que está nesse canteiro. Uma pena que teve muita falha ali no meio, senão era para estar todos assim, olha. Que coisa linda. O amarelo, gente, que eu pensei que fosse dobrado. Não deu dobrado, olha. Deu assim, ó. Simplesinho. E tem botão ainda para se abrir. Lindos demais na conta, né? Esse aqui também tá dando meio dobradinho, olha. Maiorzinho. Coisa linda. Mas não era isso que eu queria mostrar, não, gente. Eu quero que vocês vejam esse aqui. Aqui tem só um todo branquinho. Gente, olha isso. Se não é uma pintura. Se não parece artificial. Olhem esse que se abriu hoje. Olha isso aqui, gente. O que que é isso? Não parece uma bordadura assim? Um bordado, gente. Feito a linha, ó. Como se fosse casinha para botão. Ou um biquinho de crochê, talvez. Coisa de Deus, né, gente? Ô maravilha. E é isso aí, gente. Que eu queria mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí aquele joinha. Até o próximo vídeo. Beijão. E tchau, tchau. 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 Tchau.